aqui é a rua e aqui é a estrada de acesso ao terreno devagarzinho tá dando certo pessoal devagarzinho a gente tá conseguindo olha aí como é que tá ficando tá bem mais limpo olha aí pra vocês verem pessoal o tamanho do terreno que é a minha velha guerreira bicicletinha firme e forte e aqui pessoal olha aí como o terreno é grande olha aí as estacas agora dá pra ver bem direitinho olha aí gente vê aí me diz aí vocês se dá pra fazer uma casa boa aqui se dá pra fazer um sítiozinho bom estão vendo aí gente tô esperando o mato secar mais esperar o mato secar mais pra gente poder estar queimando ele né e na sequência a gente vai cercá-lo passar o arame que é uma casa muito boa aí no na lateral né do nosso terreno olha aí o tamanho do terreno olha aí gente que benção de deus olha aí e agora dá pra ver o terreno aí ó a a ideia mais pra frente é deixa derrubar esse mato aqui todinho deixar ele mais aberto se deus quiser a gente trabalhando se esforçando a gente vai conseguir olha aí o tamanho desse terreno gente agora dá pra ver direitinho olha aí olha aí em deus a gente vai conseguir galerinha viu o mais difícil era conseguir a terra e a gente já tem agora é só trabalhar nela com muito amor muito carinho zelar por ela né e tá construindo aqui futuramente nossa casa ó pessoal aqui dá pra ver o açude aqui ó aqui ó visão pro açude olha aí esse é o açude do poço verde minha gente aonde fica localizado o balneário do beiju um abração aí pro pessoal do balneário do beiju pessoal muito gente boa e quero agradecer aí a todos né quero agradecer aí a todos que estão fazendo parte aí do nosso canal né novos inscritos né sejam todos bem-vindos aí vocês estão chegando agora a família caipira da cidade muito obrigado pessoal por estar fazendo parte espero que que todos vocês também possam conseguir concluir seus sonhos seus objetivos não é fácil nada é fácil na vida da gente né pessoal e nós só conseguimos quando a gente trabalha que a gente se sacrifica para conseguir nossos sonhos nossos objetivos né e é isso pessoal aqui é só pra pra mostrar pra vocês como é que tá o nosso terreno como é que tá ficando né e quero mostrar pra vocês ele todo limpinho próximo vídeo quero mostrar aí todo limpo todo ok e futuramente tá tá cercano e eu quero que vocês acompanha aí o passo a passo do terreno próxima semana a gente esse terreno aqui pessoal são a medida dele é três três são três lotes de oito metros o um quarenta e quarenta e seis o outro quarenta e cinco e o outro quarenta e três ele vai diminuindo o tamanho dele mas é um bom terreno todo documentado graças a Deus tudo ok graças a Deus e só falta a gente trabalhar né porque aqui é uma terra seca sem vida e a gente vai molhar ela e dar vida a terra né trabalhar se esforçar e pedir pra que Deus nos abençoe pra que dê tudo certo não é isso gente agradeço desde já a todos vocês agradeço demais quero agradecer aos inscritos que estão chegando os novos inscritos sejam todos bem-vindos que Deus abençoe todos vocês né obrigado demais por estar fazendo parte da família caipira da cidade quero mandar aí um abraço aí pro senhor Renilso canal Renilso na rotina gosta demais de vídeo né de roça e seu Renilso Deus abençoe você parabéns aí pela sua roça seus espantalhos estão muito bem feitos né tô acompanhando aí o seu canal tá bom pessoal vocês que tem canal aí o pessoal que tem canal né e quiser que eu divulgue aí fala do canal de vocês pode deixar aí no comentário né que eu vou tá falando aí do canal de vocês eu quero tá conhecendo o canal de vocês né e saber conhecer um pouquinho de vocês também tá bom pessoal é um prazer imenso tô voltando pessoal da casa olha aí onde é que eu tô tem ninguém né gente olha aqui ó mato 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 tudo mato parei aqui pra tomar uma aguazinha e mostrar pra vocês eu vou fazer silêncio pra vocês verem o barulho que tem aqui ó não tem barulho de nada né gente esse é o contato direto com a natureza e que faz muito bem a saúde então vamos lá né gente vamos seguir nosso caminho já parei já bebi água agora é hora de seguir valeu gente se der certo eu vou parar ali pra pegar umas castanhas e uns caju aí se tiver eu vou mostrar pra vocês valeu lembrando pessoal que são apenas nove quilômetros da onde eu moro pra onde eu tenho o terreno que eu vou fazer o sítio nove quilômetros pra ir nove pra vim só isso tá bom olha aí gente aqui pra quem muitos vão conhecer acredito que sim passando aqui por coincidência aqui pessoal é que era onde morava o seu seu joaquim do do canal tá se desvinda no ceará né morava aqui eu não sabia que era aqui próximo eu venho venho de lá e aí gente ó a casinha aí de Itaipa né muito precária aí né onde ele vivia né parabéns aí para o Tarciso vida no ceará graças a Deus agora seu joaquim tá na casinha dele né e seu Didi também tá sendo ajudado né e é isso gente muito legal ter visto aqui como está aqui agora e saber que quem morava aqui tá num lugar melhor né valeu olha aí galerinha cajueirozinho cheio de caju aqui ó lotado de caju galerinha olha aí a quantidade de caju e aí não é doce não é um mel olha aqui galerinha coisa linda aqui ó olha aí esse caju olha aqui como é que tá esse cajueiro olha aí aí tem outro ó só que o caju daqui não é muito doce aqui também tem outros aqui só que esses caju aqui não são muito doce mas eu vou tirar aqui para fazer um suquinho é uma delícia né e a castanha também eu vou assar vou tirar para vocês já que tem um aqui bem escondidinho aqui ó como é que tá esse caju deixa eu ver aqui para vocês olha aí coisa linda olha aí galerinha a produção de hoje olha aqui esse caju galerinha a diferença de um cajueiro para o outro ó esse é o caju desse cajueiro aqui esse já é diferente ó vermelhinho dá para ver aí a diferença agora vamos juntar tudo que tem mais e é isso galerinha se você gostou desse vídeo né deixa aí aquele joinha para fortalecer nosso canal quero agradecer a todos vocês por estar fazendo parte do nosso canal e se inscreve aí pessoal se você ainda não é inscrito ativa o sininho de notificações para você não ficar sem ver nenhum vídeo meu né quando eu postar o vídeo você tá aí atento vai chegar a notificação para você dos vídeos que eu estou fazendo e que eu estou postando e não esqueça pessoal de comentar se vocês querem aí ver algum vídeo tem alguma curiosidade sobre sobre alguma coisa daqui de Itapipoca né quer ver alguma tem alguma curiosidade se quer conhecer a igreja quer conhecer a cidade quer ver algum terreno para comprar qualquer coisa que vocês quiserem ver aí pessoal quiserem que eu faça um vídeo deixa aí no comentário que eu vou fazer para vocês tá bom e deixa aquele joinha compartilha aí com os amigos e obrigado pessoal é um prazer muito grande viu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de caju que eu juntei e na sequência a gente vai se despedindo de vocês tá bom valeu aí galerinha colheita aí ó como é que foi quantidade de caju e é isso graças a Deus muito caju olha aqui como é aqui ó cajueira aí ó no meio da rua e aí e aí e aí